Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Maria Clara JP E hoje eu estou aqui com a Maria Clara, um professor de patins E nós vamos aprender a andar de patins Eu espero que a gente aprenda, né? Porque eu nunca aprendi Mas antes da gente aprender, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Ó, a Maria Clara aqui está botando os equipamentos Uma das partes mais importantes de fazer praticar com a esporte é usar os equipamentos de segurança No caso aqui do patins, é a joelheira, cotoveleira e principalmente o capacete Com certeza Agora nós vamos fazer o primeiro passo que é botar um pé Maravilha Agora eu quero vocês testando a roda, bota pra frente e pra trás Sente até onde você pode ir e até onde você consegue voltar Agora sem botar a mão inteira, eu quero ver quem consegue levantar o bumbum Bota o bumbum e vence o joelho Aí já é aula de alongamento É outra aula Gente, essa aula é diferente do que eu imaginava Não vai dar não E pra descer Vai lá, repete pra mim Pum, pum, pum Pum, pum, pum Isso, vai fazer aqui, ó Pum, pum, pum Pouso da viagem Pelo que eu tô vendo, teremos lindas quedas ainda hoje, hein Então vamos lá, gente A primeira dica da aula, o primeiro ensinamento é como cair, a melhor forma de cair, não é isso? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender não é andar e se cair Pum, 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 joelho no chão, sem botar a mão, joelho no chão E morreu Estão aqui em mais técnicas de aprender a andar O processo é bem, tipo assim, muita teoria e vai começar a trabalhar prática Porque não é só você chegar e botar o patinho e sair andando É um professor profissional que vai ensinar elas do início como é que se anda de patinho E aí Jovem Pan Então, pressionando o dedinho a perna fecha mais fácil Pressionando o dedão, quer dizer, o dedinho mindinho a perna abre mais e tem que estar agachada Ou seja, tá trabalhando tudo aqui, né? Equilíbrio, musculação, tudo Quero vocês com o vídeo pra frente, um lado pro outro, bem suando A Carol tá ali, ó, a postura da Carol Impecável Ih, irmão, o que você tá achando? Eu tô achando que eu vou ser muito feliz aqui, viu? Vou patinar com a minha filha Mamãe, não tem nada pra fazer! Aí os patinhos vão patinar Perfeito, hein, Carol? Ah, ainda não tá perfeito não, mas vai ficar As duas juntos, vê quem pousa melhor, hein? De um lado pro outro Maestro Agacha o elefante Levado pra alcanhar Gente, escreva aqui nos comentários quem fez a melhor parada divergência A Carol ou a Maria Clara E aí, filho, o que você achou dessa primeira aula? Eu acho que é a aula desafiadora. Você vai querer fazer mais? Uhum. No dia seguinte. Bom dia, galera. Mais um dia de treinamento e depois a aula. Hoje, na verdade, a gente chegou um pouquinho mais cedo para treinar. A Carol já está vestidinha aqui para o treinamento. E, gente, eu já esqueci como é que faz para ficar em pé no patinho. A aula hoje, a Carol vai aprender a seguir a linha. Vamos lá. Enquanto as crianças, enquanto a Carol e a Maria Clara aprendem, a andar de patins. O pessoal ali está muito empolgado fazendo a aula de dança. Olha. Conseguem ver? E a moça ainda está fazendo ali a aula de bicicleta. Gente, nunca é tarde para aprender alguma coisa. A Carol aprendendo patins. Uma senhora de pelo menos uns 60 anos aprendendo a andar de bicicleta. E um casalzinho aprendendo ali a dançar. Mostra aí, filha, como é que é. Mostra aí. A queda. Mostra a queda agora. A Maracata é perfeita. Parabéns, filha. Gente, então um profissional também tem que saber cair. Vocês viram, né? E morreu. Mô, eu acho que você foi atropelada, Carol. Peraí, Maria Clara, só um instante. Agora eu vou fazer uma surpresa para você. Vai lá, Maria Clara, pode vir. Vou fazer uma surpresa. Vai lá, patinou, fez o elefante, volta o avião, faz o 4, deitou. Casca quieta. Tem que andar e passar. Passou. Vai, Carol. Agora você, Carol. Vai, mano. Vai. Vai. Agora a Maria Clara vai passar por cima da Carol. Vamos lá. Será que alguém conhece a música da Marcha Fúnebre? Agora a Carol filmando a Maria Clara passando. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu vou aqui seguir com o meu desafio. Nos próximos vídeos, daqui a alguns meses, eu vou estar dando uma aula para vocês. E é isso. Nunca é tarde para começar. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.